No último dia 5 de maio, dia do líder comunitário, o Senado Federal viveu uma grande festa, uma festa do reconhecimento, do reconhecimento daquelas pessoas anônimas que na sua cidade luta contra os buracos, pela iluminação pública, a favor de uma segurança mais adequada, a favor daqueles assuntos das quadras, o assunto do interesse direto da população, que são os famosos líderes comunitários, pessoas que sofrem muito e que se dedicam a sua vida a defender o coletivo. Recebemos mais de 750 líderes comunitários de todas as localidades do Distrito Federal e condecoramos e demos um diploma a cada um, reconhecendo esse importante feito dessas lideranças.